Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Jornal Seminário. O que existe a informação importante do Conobá Timor-Leste, que acontece durante a Semana de Né. Hoje eu me ofereço a notícia Conobá, Presidente da República se decreta a eleição presidencial e a lorong sanorre sem lima fulangné. Não, mas, na barriga nem o alumate tamba dengue, a autoridade russo em Mahoutu tem que ralar a limpeza ou de reduz o caso dengue. Turma e te acompanham muito. Presidente da República se decreta a lorong eleição presidencial e a lorong sanorre sem lima fulang zaniruné. E a sexta semana, Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, roda a opinião do seu líder do Partido Político Sira, Hanesang, PUDD, Senertê, junto no UDT, quando a decreta a lorong eleição presidencial. Secretário-geral do Partido do UDT, Francisco David Xavier Ateteng, chefe de Estado e honra a agenda a tua decreta a lorong eleição presidencial e a lorong sanorre sem lima fulangné. Líder do Partido do UDT em Nemos, louva o chefe de Estado no serviço durante a Tinalima, mas que há só o desafio em UEM, mas bem na fato em firme o de servir povo. A minha consultação sobre a eleição do UDT, presidente do decreto de 15 de maio. E a minha consultação e a minha apreciação, louva para o seu presidente da República e durante cinco anos o UDT, o serviço embora, assurro desafios do baraco. Mas, Arthur, por exemplo da amandenação, sou presidente Arthur Irane. E além disso, ter concessão, cada cinco anos tem que ser a lorong eleição, pronto, e a minha consultação é muito que sou presidente da República. A minha decisão é que sou presidente, não é? A minha opinião sobre a eleição é muito claro e a agenda se decreta de 15 agora. Terceiro vice-comissão política nacional do Partido Senartê, Tomás Cabral Ateteng, Partido Senartê e a posição ida de, onde o russo é chefe de Estado a sua decreta de uma eleição presidencial. A minha topa presidente, a posição do Senartê é que ida de, marca a eleição e a minha cumprida. O Senartê é a posição que não é, a minha participação é que a minha consulta, a minha consulta, a minha consulta. A minha contribuição é que a minha consulta. A minha consulta, a minha consulta, Preparação, eleição presidencial. O Conselho-Ministro tem união ordinária. E a reunião do Conselho-Ministro aprova alteração, o decreto do governo, que apresenta a Rússia. A alteração do Conselho-Ministro propõe, é que não é o que? A alteração é o que? Detalhes depois de comunicar. O Conselho-Ministro tem que fazer a deliberação agora, onde antecipa a reeleição presidencial. O Presidente da República se declara, se marca a data da eleição, tem que ser um instrumento legal, o NBMK está e precisa, o órgão eleitoral precisa, para facilitar a eleição, o NBMK, transparente, não irradunir credibilidade, precisa de um instrumento iracné. Só está no âmbito do Covid-19. Então, a regra iracné, ainda precisa iracné. Projeto do decreto do governo senulo, não é altera a máquina de alteração da Rússia, o decreto do governo Lima, Nen, Rito, Ualu, Sia, no Sanur-Singroa, Barra-Renroa, Sanur-Singhito, no Mós Sanur-Singtolo, Barra-Renroa, Ruanul-Singhida, Loro-Renroa-Singhito, Fulham-Fevereiro, não é colhe a conabá regulamento, campanha, no propaganda eleitoral, regulamento, organização, no funcionamento, centro votação, na estação Voto-Sira, regulamento, procedimento, votação, contagem voto, no apuramento, resultado voto, procedimento técnico, Sira, barra realização, eleição presidencial Sira e a diáspora, regulamento, atividade e observação, eleição Nian, procedimento técnico, barra realização, atividade, cobertura jornalista, Nian e a eleição, exercício direito voto Nian, e estabelecimento hospital, prisional Sira, regulamento, atividade e fiscalização, processo eleitoral Sira, regulamento, conabá apresentação, candidato, barra eleição presidencial, no exercício direito voto eleitor Sira, neve internado, ca cumprimento, e a centro isolamento profiliático obrigatório, no centro isolamento terapêutico obrigatório, Agustin da Costa, Ferdi Soares, Ziamen. Partido Libertação Popular, se dá o que identifica figura rumã, ato candidata, para presidente de república. Porta voz Partido Libertação Popular, Francisco de Basconselhos Ateten, PLP se dá o que identifica figura rumã, ato competi e a eleição presidencial, tamba se reenconferenciou si partido. PLP se dá o que haneu, ato candidata, ia calai, tamba mekanismos partidunian, se reencontro, alargada, conferência, se reenconferenciou si decidir, ia ou lai. Se lai, a gente, se dedica, e te hoti de exercia, tenei direita cívica, ou de gili, tenei nascimento, ia tenei lima ou ema. Partido Democrático, se husu apoiu, bapartido no líder nasional Sira, molo candidata figura rumã. Depois do decreto, o Partido Democrático seja livre para ronar a opinião do município de Roto-Roto, ato, ia candidato Rássica, lá é, e candidato Rássica, que decide você, ne Roto, a minha regracia da novembra, se lai, ela, vai venda a me lai, e sempre ia conferência, a nível nacional, no município de Roto, para ver lá. A non é, candidato, Kariq, a Abambairoa, candidato PDNN, ia, mas, né, quadros PDNN, mas, candidato, tem que sair, sai candidato por união, e, sempre, tá, tem que, no da reservação, fone, a mim, sei, sempre, ruso apoio, para o partido Roto-Roto, ruso apoio, para o líder Roto-Roto, também, presidente da república, né, nem função, e, sistema semipresidencialista. Não é, mas, Fretilin, se reem, presidente da república, decreta, lor, eleição presidencial, a fone apresenta, candidato, para a eleição presidencial. Bem-vindas, menis, ZMN. Ministro Francisco Zerónimo, ruso, media, Sira, tem que manter imparcialidade, no independência. Há fone encontro, o primeiro-ministro, Tauro Matanduak, e, na residência, Farol Dili, segunda-né, ministro de Assuntos Parlamentares, no Comunicação Social, Francisco Zerónimo, ruso, da média nacional, Sira, tanto imprime, no eletrônico, ato serviço, tir lei, comunicação social, durante a campanha, para a eleição presidencial. Medes, Sira, tem que fazer espaço, para a candidatura, roto, nebesse concorre, a eleição presidencial, tina, ato candidato, Sira, belé expressa, sirene política, wangira, atubatur, e a palácio presidente, bairro PT Dili. Há fone medes, comunicação social, Sira, ato for porção, a eleição, para a candidatura, Radio, televisão, sira, for antena, a eleição, fomos antena, a eleição, para a candidatura, ato belé, sirene expressa, sirene atividade, sirene campanha, ne, e nem a política, governante, catac, husu, ato mede, hot, hot, ne, bemaquia, labele, halis, deta, sorimbalo, maybe, husu, parcebele, cari, fo, antena, hanes, samba, hot, hot, tru, le, ne, para a, tuné, bela, estabilidade, e, te, bela, garante, le, e, a, comunicação, social, mas, nuné, tu, agora, presidente da república, Francisco Gutiérrez Lolo, sedauk, decreta, data, bela, eleição presidencial, ne, beato, acontece, e, atina, nem, nuné, candidato, barra, max, sedauk, brani, ato, declara, amba, público, ou, do conto, Armanda Berto de Santos, ato, concorre, e, eleição presidencial, tinanem, Agostinho da Costa, Ferdi Soares, Xiamen. Presidente da república, promulga, ono, lei, orçamento, zero, estado, tinan, rio, rua, ronulo, resen, rua. Tuir, comunicado, imprensa, russimedia, palácio presidencial, e, alorontolo, fulanzaneiro, ne, presidente da república, Francisco Gutiérrez Lolo, promulga, ono, lei, orçamento, zero, estado, tinan, rio, rua, ronulo, resen, rua. Tuir, Constituição, artigo, atos, ida, san, lor, resen, lima, número, ida, alinia, d, no artigo, atos, ida, rat, lor, ronulo, resen, lima, número, ida, tinan, tinan, governo, maquia, que pide, ato, prepara, proposta, lei, refere, ba, orçamento, zero, estado, governo, ratou, proposta, lei, conaba, orçamento, zero, estado, rio, ronulo, resen, rua, bar, parlamento, nacional, e, lor, san, lor, resen, lima, ful, em outubro, tinan, rio, ronulo, resen, ida, romantante, dolar, americano, bilhão, ida, ponto, atos, n, resen, mai, betamba, deputado, sir, aprova, proposta, fom, lheu, atos, ida, durante discussão, especialidade, parlamento, ratou, decreto, conaba, orçamento, zero, estado, tinan, rio, ronulo, resen, rua, bar, presidente, república, romantante, oze, total, dolar, americano, basic, bilhão, rua, ha, foi, teto, clean, decreto, conaba, orçamento, zero, estado, bat, ronulo, resen, rua, presidente, república, Francisco, Guterres, parlamento nacional, e a loron, san, lor, resen, nén, fulano, dezembro, liubá, a promulgação, oze, presidente, república, leine, tama, em vigor, e a loron, tu, que das publicação, e a jornal, república, o efeito, oze, loron, ide, fulano, zaneiro, tinan, rio, rua, ruanulo, resen, rua, tama, e orçamento, geral, estado, tinan, rio, rua, ruanulo, receitas, no despesas, estado, união, inclui fundos, no serviço, autónomos, no orçamento, segurança, social, ter comunicado, imprensa, rio, se governo, orçamento, tinan, rio, rua, ruanulo, resen, rua, seita, uma, tamba, prioridade, nacional, nem, hanessan, desenvolvimento, capital, humano, educação, formação, profissional, no saúde, habitação, no inclusão, social, setor, produtivo, sira, ambiente, no conectividade, desenvolvimento rural, no boa governação. Bem-vindas, menis, Ziamen. Governo aprova o projeto do decreto governo, cona para estabelecimento, regra, execução, OG, e rio, rua, rio, resen, rua. Liru, se reunião, conselho, ministro, quarta, nem, e a palácio, governo, dele, governo, decide aprova a alteração da RULUC, para o projeto do decreto governo, seno, lú, nem, apresenta, o seu ministro, administração estatal, Miguel de Carvalho Pereira. Razão governo, a alteração da RULUC, para o projeto do decreto lei, hiracne, atua antecipa a eleição presidencial, se acontece a tempo básico, onde garante a eleição ida, qualidade, no transparante. Hoje, o conselho ministro, reunião ordinária, e reunião hiracne, o conselho ministro, aprova a alteração, sira, para o decreto governo, não, não, apresenta, o seu maio. A alteração, hiracne, não, não, propõe, não, não, o que, é, o que, o conselho ministro, tem que, a ação, agora, onde, antecipa, vai, a eleição presidencial, na BMK, sem mais. Na cliortão, o presidente da república se declara, se marca, data da eleição, instrumento legal na BMK está e precisa, no órgão eleitoral precisa, para que facilite a eleição na BMK transparente e redone credibilidade, precisa de instrumento na BMK. Só está no âmbito Covid-19. Então, a regra é que não é? E precisa ir. Procedimento técnico nhan e a eleição, exercício direito voto nhan e estabelecimento hospital prisional Sira. Regulamento, atividade e fiscalização, processo eleitoral Sira, regulamento com nova apresentação, candidato à eleição presidencial, no exercício direito voto eleitor Sira, neve internado, cumprimento e centro isolamento profiliático obrigatório, no centro isolamento terapêutico obrigatório. Agostinho da Costa, Ferdi Soares, Ziamen. Bancada CNRT exige acelera a investigação caso roxoloc também gasta o seu estado e o seu resultado. Deputada Bancada CNRT, Carmelita Caetano Muniz, que suporte a justiça atos serviços ou imparcialidade no independente ou de tal interesse povo no estado não atende caso no cidadão ou tu anessão. O deputado da oposição exige o Ministério Público ROCAC atos serviços macaz acelera a investigação para o caso roxoloc também tem certeza que o Timor-Leste aloca o nosso em torno do Ressin. O processo de aprovisionamento é o raio, Sira é o aprovisionamento especial. Mesmo que o aprovisionamento é o especial, não é a determinação de tempo. Se tem um milhão na Rona e na Mãe não é o valor inicial de 14 milhões, não é o valor inicial de 20 milhões, mas eu estou agora aqui na Rona e na Mãe não é o valor inicial. Não é a investigação favorita. Depois, se faltar, não é o valor inicial de tal lugar, não é o valor inicial. Não é o valor inicial. Deputado Fretilín Fabián de Oliveira na Fata Ingarante roxoloc setor e Timor-Leste também o Parlamento Nacional aloca o orçamento ao estado ou montante no BOT. Mas o vice-presidente da Comissão é que trata o assunto e a infraestrutura afirma que se referem a Mãe Timor-Leste, parte relevante tem que tomar responsabilidade para o falhanço referem. Proses de construção roxoloc assinam o contrato e a tinanri hundrua sanulurese no inaugura e a fulham maio tinanri hundrua sanulurese nito e a cidade figeira da FOS. Mas o tema é que a tinanri hundrua roxoloc referem se o Dr. Timor-Leste também a Compañia Atlantic Eagle não é responsável do processo bancarota não implica o processo de construção parado mas que Timor-Leste gasta na 100 euro milhão sanulurese para o processo de construção roxoloc Fátima Pereira Aderto Simenis ZMN Ministro José Agostinho reconhece moço indício e recrutamento para a cru Roberlin Ramelau Há foi no encontro o primeiro ministro Toro Matanduak e na residência Farol Dili Ministro de Transporte e na Comunicação José Agostinho da Silva Teten Roberlin Ramelau precisa controlar Bebeik Também o indício balão moço e o processo de recrutamento do tripulante foi para a mecanista e o electricista e o malão tentou atamadir na família no lheu o processo de recrutamento Claro que estamos em Timor-Leste tripulantes em Berlim Ramelau em Timor-Leste 3 pessoas e precisamos para o recrutamento primeiro para o mecanista eletricista eletricista então o insano completo e tem cru e tem tripulantes para assegurar operação roagem e o control de que tem indicios balão mas o tem indicios balão por exemplo ligar para o recrutamento o procedimento legais, regras em BEMACA, e nós vamos para o BEMACA indicar o bolo de convidado para detectar o empenho de quedas, então o bolo tem, o bolo tem, o bolo tem na família, e depois o bolo tem, o bolo tem, o bolo tem, o bolo tem, o bolo tem concordância o bolo tem, 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 O sistema elétrico fala. 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 Mas o russo tem uma malvontade, o clima, o clima é assim, o que a gente quer. A gente quer se contatar com o centro de saúde e a gente vai explicar de dia. A gente não pode decidir se a gente vai ter um ano. E nós, quando a filha se descansemos e descansemos, nós não fazemos tempo para eles morreram e morreram. E eles morreram e morreram e morreram para o serviço de selo. E eles não têm um antogravo. E eles não têm um antogravo, e eles não têm um antogravo. A idade de 5 anos não é mais grande, a idade de 12 anos não é mais grande. A idade de 12 anos não é mais grande, a idade de 12 anos não é mais grande, a idade de 12 anos não é mais grande. O Comando Penetre do Município Bocão resiste ao acontecimento. O Comando Penetre do Município Bocão resiste ao acontecimento. O Comando Penetre do Município Bocão resiste ao acontecimento. O Comando Penetre do Município Bocão resiste ao acontecimento. O Comando Penetre do Município Bocão resiste ao acontecimento. O Comando Penetre do Município Bocão resiste ao acontecimento. O Comando Penetre do Município Bocão resiste ao acontecimento. O Comando Penetre do Município Bocão resiste ao acontecimento. O Comando Penetre do Município Bocão resiste ao acontecimento o κάνete do município 100ºC e 26ºC do Município Bocão resiste ao acontecimento pelo acontecimento contra o 4ºC do Município Bocão. O Comando Penetre do Município Bocão resiste ao discovery do município de 21 metros a partir do município de 3 metros mais進icida. Sucube Bonuk e a quarta lorondima fulanei, Napoleão Saber, Justiniano Nanu, Zémen. Membro PNTL no FFDTL-IDA submete para o processo de identificação também remutuando o rodo de almoço desentendimento. E a lorança no Sintolo foi na dezembro, Luba, PNTL-Russi, Seção Departamento de Justiça na Polícia Militar, a operação conjunta do Membro Força Defesa na Segurança Cira e a dílhe-lhe-lhe a TUNUNE que prevê o crime durante a celebração do Loro-Bot-Cira, nesse Natal no TINFO, onde garante de segurança da comunidade. Mas a realidade é terreno mostrado em Seluc, Membro PNTL-IDA no Membro FFDTL-IDA, Remulano, onde provoca malo e que seção Departamento de Justiça PNTL, que o Membro de Inruá captura e submete para o processo de identificação. Desentendimento não acontece e a lorança no Sintolo foi na dezembro TINARENGURUA, Rua Nulure-Sin-IDA. Caso ida e a CULU-HUN, Maka Mousso, envolve membro PNTL-IDA no FFDTL-IDA, mas o equipa, a operação, haveram sim uma informação, respondem que elas, não loram individual, Rua Nené, mas, depois ida para o quartel PM, ida fala para o quartel, estamos propostos a selar, então, entregar, a TITI, pelo quartel comando, distrito e polícia dele, depois, dar a Sama, foi para a identificação. E agora, caso, há o processo de bovinho. Além da Nené, durante a celebração do Loro Natal, no TINARENGURUA, Serviço Departamento de Justiça, PNTL, Simuqueixa Tolo, Rússia Comunidade, não envolve membro PNTL. Com certeza, primeiro, o Departamento de Justiça, o Inquerito, depois, a presença da diretoria, como a Comunidade Geral, PNTL, se há indícios, violação, regulamento de disciplina, despais do NUMAI, a Departamento de Justiça, o processo, ou instaurar o processo disciplinar. Enquanto a operação conjunta, a feira, termina a ONU e a terça, a Loro Natal Fulangnem. Na plana sever, bem-vindo, Semenes, GMN. Luta a Mouto, com o seu governo, atolabela a prioridade de a Covid-19, mas também, haremos mora selo, que não é o outro ONU, Timorambarac. Diretor-executivo Luta a Mouto, José Alves da Costa, atolhe a declaração, relaciona a situação mora-se-dengue na becada-loro que continua a aumentar e a Timor-Leste. José Alves da Tutã, durante o Ministério da Saúde, que tem a atenção para a Covid-19, ou que abandona mora-se-lo, que não é o caso, que não é o povo, que não é o Covid-19. Tinha em 2022, se o governo, tem condição de acordo, para que tenha posto referal, no posto saudade, no BEMACA, e já, a nível posto, no município, no regional. Há condição, o outro, lá, mora-se-cic, botnã, o outro, não é. É preciso que o Ministério da Saúde faça a atividade reativa para a atividade de atividade. Ou seja, quando identificam mora-se-dengue, por exemplo, é o sindo, então o sindo tomak é o sinal. Agora, isso é. Também, o primeiro, nós sempre falamos ao Ministério da Saúde, nós temos atenção com a atenção com a atenção com a Covid-19, mas não é o mora-se-cic, Relacionando a facilidade de cama para o paciente e o Hospital Nacional Guido Valadares, o diretor-executivo Lutamutu José Alves da Costa até tem, o governo tem que dar atenção para a situação de emergência para que ele salva o paciente Sira. Nós temos condição. HNGV, nós temos preparação para o ensa. E, principalmente, o Moraes Dengue Sira, os municípios de locais não estão adecuados. Significa que o hospital referal, o hospital municipal, não tem que facilitar o dia, o suficiente, o adequado para o ensa, para o atendimento para o Moraes Dengue. E nós temos que fazer o atendimento para o Hospital Nacional Guido Valadares. Leopoldina de Carvalho, bem-vinda Ximenas, GMN. O Instituto Nacional de Segurança Social se dá oximo orientação a implementar apoio financeiro para a empresa privada no trabalhador Sira. Mas que o governo de Rússia, o Conselho Ministro, aprova o projeto de decreto-lei que regula o apoio financeiro temporário e extraordinário, que se atribui para a empresa privada no trabalhador Sira. Eu sou o Instituto Nacional de Segurança Social, que é o técnico implementador. se dá oximo orientação que o Ministério tutela a implementar pagamento para a empresa privada no trabalhador Sira. Eu sou o técnico do Regional de Segurança Volta. Eu sou o técnico do que a empresa privada no trabalhador Sira. Eu sou o professor, eu sou o cargo terá o conjunto deiggs, eu sou o consultant e�i o técnico de emergir. não resistiu. A gente não resistiu. Isso é o que eu quero dizer. Agora, quando a gente se vê em contínua, a gente se vê em contínua com a tecnologia, depois a gente se vê em proposta de ministro, a gente se vê em contínua, ela não resistiu. Agora, a gente se vê em contínua com a gente, Aqui nós colocamos a oportunidade para ser a NB que retinam a oportunidade mais e faltam tempo para ser. Não tem que atender os dados. Felicita as bolsas, Dilma Suzete, GEMEN. Técnico EDTL, que é o consumidor de Sira, Banjira Ahimate, tem que contato direto com a estação eletricidade de Caicoli, na bela Rato ou Ligus de Rede Social. Comissário Executivo do Serviço Técnico, Conselho de Administração e DTL, que o Comissário Executivo do Serviço Técnico, que é o Comissário de Sira, Banjira Ahimate, tem que contato direto com a estação eletricidade de Caicoli. O Comissário Executivo do Serviço Técnico, Conselho de Administração e DTL, que é o Comissário de Saúde, Banjira Ahimate, tem que contato direto com a estação eletricidade de Caicoli. Osk kontrollos chefei no bounds de mandato, trabalhamam arra-raindicidades de Caicoli, que é o Comissário e clare, que é o Comissário de Saúde? Os Wheelos de Administración e DTL, que secret她 o com ordered as就到頻 e se toränneriam o Comissário de Saúde, Republicans e denomatem. Estamos enjuntando incênd pares e reuniões por forma retcritemos naехa. O Latino Jerônimo se informa que a equipa técnico irá fazer serviço em malu. Depois de agarrar o recrutamento no fim de 2021, agora estamos preparando para agarrar a extensão de linhas de lidar. Não é possível, não é possível, mas não é possível fazer cargas no transformador. Tem que fazer isso. E quando o trifásico tem que fazer tudo, tem que fazer cargas no final. Quando o finalizarmos, o impacto vai. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. e a aldeia Gazoló e Guilá. Durante o tempo e não existente, o que morreu com a gente, a gente tem acesso com a eletricidade. A gente tem um problema forte, a gente tem um problema. A gente tem uma comparação bacia. A gente tem um governo iranês, a gente tem um pedido, a gente tem um problema e a gente tem um problema. A gente tem um enquanto desempen o tentang o TR e os que moram não beneficiam. A sociedade civil Luta Armudo considera a DTLEP lei a plano com nova instalação contador pré-pago. O diretor-executivo Luta Armudo, José Alves da Costa, a atualamentação relaciona a preocupação da comunidade do município Balum com o acesso à eletricidade, mas que o técnico DTLEP instala um contador pré-pago. José Alves até tem razão da comunidade do acesso à eletricidade, também a comunidade do relativo, do que o que faz com o pulso à eletricidade. Nós temos que analisar a situação e a condição do povo para montar programas e planos. A preocupação hieracnei, diretor-executivo Luta Armudo, José Alves da Costa, russo governo, a total atenção do problema. É que o Ministério Obroso Público, que é o Diretor-executivo Luta Armudo, que é o Diretor-executivo Luta Armudo, que é o Diretor-executivo Luta Armudo. E o Diretor-executivo Luta Armudo é o centro-performado Superleste Austerico Luta Armudo. Assim, nós temos que buscar o micrófono de fat Connor-Urac Rebelo, que é o Diretor-executivo Luta Armudo, que é o Diretor-executivo Luta Armudo é que registered para o Diretor-execuador Luta Armudo. fulano agosto, nebe qualia conaba tarifa EDTLE, inclui coima sira, catac, cliente roto, banjira usa, energia e eletricidade, tem que selo ca soça prepago. Tu ir lista russa EDTLEP e retina em rua sanuloresencia, total uma caim nebe dada a eletricidade ilegal, hamuto crihuntolo nulo, tamba la hija contador prepago. Leopoldina de Carvalho, bem-vinda Ximenez, GMN. O Governo leia a atenção, o líder nacional que era la sanana Guzmão, tu indiretamente, normaliza ricas Ponte Becusi. Ponte Becusi nebe localiza e a área becora foi nelais nehetan estragos impactos e udan. Nune dificulta comunidade sira nebe, hela e a área neba, halo movimento ba mai. Areba saida ma que acontece, comunidade sira enfrentane, líder nacional que era la sanana Guzmão, hakat direta aba fating no organiza juventude inclui na ngaman sira hadia Ponte ne. Ia fatenemo senana ajuda equipamento pesado ho dinormaliza fating nebe hetan estragos. Sefi alde Becusi, Helder J. Maria, agredeceba lider nacional ne, tamba bele apoio comunidade sira ia tem puhetan susar. Mas que Guverno, mai hare, mai be, husi keleadeit. Abonana, mai, amig agar resiliu, tamba iam momente, lorong hat liba, onuh, ilha penahangide, mohmi he okos, nebe, put partisi guberno, mai hare etena, nebe, abon mai hare, depois di loran, abon mai, amig agar resiliu, abon mai, amig agar resiliu. Ize, Ize ser ser mai hare etena, depois, usi parte valutam, mai hare na, ser mai hare etena, mai vei danne, persigui urgenti, tenke responde les, enta idanne, orsega abon mai, volum, compagnia valut, mai hare, enta ser tenke responde, ogen se responde dunne. Ia bi bang nekom dadi, ser contente, tamba bele akbesic direitamente, ba sanana, no bele ha sai fotografia, ho lidar ne, Jimmy Fernandez, jovial da costa, dzi amen. Membro Comissão E, Russo Ministro de Obras Públicas, tenke executa la lais, orçamento nebe aloca, ba desenvolvimento e infraestrutura. Membro Comissão E, deputado Domingos Carvalho, Russo ba Ministro de Obras Públicas, ato acelera a execução, orçamento geral do Estado, ba infraestrutura, tamba orçamento tine indené, botliu tinankoto. Orçamento tine indené, aloca ba desenvolvimento e infraestrutura, e a milhão adosrua, ruanulo resim idem. Observa desde o Luqueiras, que itareia, cada que está, ouçando mais bem, execução da nemaca, lá merece, e está tudo, ouçando botliu na barra. Mas, graças a Deus, e a tine indené, ouçando o montante, é de que 1.9 e tal, e depois aumenta, tão o empréstimo desbalo, que sai lá para 2 e tal, 2.1, 2.2. Ouçando, é que botetez, né, a nessa oposição, e tabela até te cataca, okunain será, ministro será, nem bem o teu telah, vai a área ainda, infraestrutura, que ela tem a ser doce. Tu e orçamento nem bem o siru, sim. Também, tem que te cataca, os sambos, mas quando lá utilizamos, a gente sabe, 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 que vai dar a gente, a gente sabe, quase lá para 24 por cento, de que. Presidente Comissão E, Deputado Abel Pira Satetan, já tinha reúne o governo de desenvolvimento do Barac comparado com o governo de desenvolvimento do Barac. Para o PNDES, o orçamento aumentou de 1 milhão de nulores em si, mas um povo não é vulnerável por ter. Então, passou muito, e a população, quase 10% ou até 15% é vulnerável por ter. Então, passou muito, e passou muito, e passou muito, e passou muito. A primeira vez, aumentou de 1 milhão de nulores em infraestrutura em área rural. Vice-Ministro de Obras Públicas, Nicolau Freitas Belohateten, o orçamento da infraestrutura foi prioridade para o assunto. O orçamento não tem que ter fundos da infraestrutura, não tem que ter programado. na minha proposta de lista de pontos e pontes, elétricidade, água e saneamento, desenvolvimento urbano e rural, programa de boa governação, e o Conselho da proposta de manutenção, reabilitação, respostas da danificação e calamidade de Erasmus. O programa da minha proposta da União Pública, A promulga a ONU com o orçamento do Estado do Estado de 2022 para o desenvolvimento de infraestrutura de 221 milhão. Membro-governo nos garante o orçamento de Ruanulo Singruá para o Ministério das Obras Públicas sem benefício para o povo. Também o governo se aloca a estrada, o povo que se utiliza para a atividade, negócio, educação, saúde e atone pela facilidade de aglutar. O Presidente da República Francisco Guterres Luolo promulga a ONU com o orçamento do Estado de Ruanulo Singruá para o montante bilhão Ida Pontusia e a lorontolo Fulanganeiro Liuban. O que se montante o orçamento Né aloca a desenvolvimento de infraestrutura e a milhão atos Ruanulo Singruá. Na plana de saber Justine Ananano, Xemén. Comissão de Parlamento Nacional, sugeriba-governo, atuamos o decreto-lei onde prevê a construção uma e a raiva produtiva. Presidente da Comissão de Deputado Antônio Nubianco, sugeriba-governo, o Ministro da Justiça, atu cria base legal ruma onde a população constrói uma e a raiva produtiva, de uma e a raiva produtiva na estrada nela, e a raiva produtiva na reforçada no buras de saímos fatos turísticos. Líder da Comissão de Economia e Desenvolvimento Né Nota Catac, a raiva produtiva na reforçada com o carácter turístico, a nesta natalara em Maliana, mas na tuto novenilale, a rua e a na construção uma. Também, representado de povo na pela comunidade, atu-la-bele constrói uma e a raiva produtiva onde a raiva produtiva na população onde contribui a economia a raiva. A Comissão de Economia e Desenvolvimento vai ligar o Ministério da Justiça e o Ordinamento do Território. Para cada raiva, cada espaço, tem que ter a função que está aqui. ou para velha. A democracia, a DNA está aqui em atenção Então, a democracia tem que estabelecer regras, a utilização do terreno, a ter funções. Então, na rua, todo o tempo, a raiz vai ser a questão, se a raiz vai ser a cidade, se a raiz vai ser a cidade, a gente vai buscar. Então, a gente não tem preocupação pertinente para estabelecer cada ordenamento de territórios. Depois ligamos ao Ministério da Justiça, ao Ministério Integrado, que é fato de fazer a construção, uma em uma torrela, e é fato de fazer a construção de edifícios para serviços públicos, e é fato de fazer cada espaço terreno com a ideia que não tem função. A gente não tem problema, mas a gente tem que estabelecer as comissões de partida. A gente chama que aproveitamento do terreno, sai potencial, sai produtivo, para a gente sustentar a raiz e 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 a raiz. E aí Lá com imagem na tarde de antes de furar no Mata Kedalang Nenim. Fatima Pereira, Elugayu, GmN. Itabosira acompanha-te uma informação importante hoje semana. Há muito com a equipe de serviço para a produção do programa. Deseja bom domingo para Itabosira. Adeus.